Olá pessoal, sejam bem-vindos para o segundo episódio de Teoria e Prática. Hoje nós vamos aprender uma receita muito apetitosa que levará um ingrediente já conhecido por aqui. Quem se lembra? Ah, eu lembro. As leveduras foi o tema no vídeo anterior. E bem que falamos que vinha novidade por aí. E hoje tem uma receita quentinha saindo do forno. Hum, chega a dar água na boca. Já ligou o forno aí, Brenda? Já tá ligado, Ju. Agora vamos falar os ingredientes que a gente vai precisar para fazer esse pão saboroso, gente. Três colheres de sopa de açúcar, uma colher de café de sal, meia xícara de óleo, cinco xícaras de farinha de trigo, meia xícara de água morna e uma colher de sopa de fermento biológico seco. Ah, isso é um pouco. Eu acho que eu já ouvi falar desse tal fermento biológico antes. Sim, o fermento biológico é composto por vários micro-organismos vivos, mais conhecidos como leveduras. Verdade. Vocês lembram que no vídeo anterior descobrimos até o nome das leveduras que compõem o fermento biológico, que é a Saccharomyces cerevisi. Lembrei. E agora, Brenda, como que vamos preparar esse pão? Para preparar o pão, vamos precisar de uma tigela e nela adicionar uma colher de fermento biológico, três colheres de açúcar, meia xícara de água morna, misturar tudo e adicionar meia xícara de óleo, uma colher de sal e, aos poucos, vamos salpicando a farinha e misturando até desgrudar da colher. Quando desgrudar da colher, vamos salpicar um pouco de farinha de trigo na bancada para não grudar e vamos começar a abrir a massa, amassando bem e adicionando farinhas aos poucos até dar o ponto certo, que é desgrudar. Assim que desgrudou, é hora de deixar a massa descansar em um pote. Como assim? Deixar descansar para crescer? Que pão folgado! Não, Valéria! Enquanto o pão descansa, está sendo realizado algo sensacional, que é uma via de produção energética na qual utiliza o açúcar. Antes da fermentação acontecer, um processo denominado glicólise é realizado. A glicólise é um processo químico no qual fosfatos são incorporados na molécula de glicose, favorecendo a sua quebra em duas moléculas de ácido pirúvico, no qual futuramente irá se tornar a fermentação alcoólica, que é realizada por alguns tipos de fungos. A levedura, a Saccharomyces cerevisiae, que se encontra no fermento biológico, realiza a fermentação alcoólica para produzir o pão. As duas moléculas de ácido pirúvico produzidas são convertidas em álcool etílico, também chamadas de etanol, por aí, com a liberação de duas moléculas de gás carbônico e a formação de duas moléculas de ATP. Entendi. Então, é por isso que a massa precisa descansar, para dobrar de tamanho. E também, na hora que o pão é assado, o gás carbônico e o álcool evapora, mas o efeito deles continua na porosidade, sabor e aroma do pão. Isso mesmo, meninas. Agora que a massa já descansou, vamos apertar até sair todo o ar. E enquanto descansa por uma hora, vamos pegar a forma untada com manteiga e montar os pãozinhos ali dentro e deixar descansar mais uma hora. E nisso, a gente pode usar uma dica valiosa, que a gente vai utilizar, né? Que é pegar uma gema e o leite bem gelado e passar, gente, em cima dos nossos pãozinhos. Então, eu fiz como se fosse um montão de racambole bem bonitinho e levar ao fogo por 180 graus. Hum, que cheiro de pão fresquinho! Hum, eu tô sentindo daqui. Vou colocar o café pra coar. Então, gente, esse foi o resultado do nosso pãozinho. Ficou super fofo em formato de hunk-on-bole. Aceita um cafezinho com pão aí? Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, pessoal! Até a próxima! Tchau, pessoal! Até a próxima!